Música Bom dia, boa tarde, boa noite e seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal Pica Illuminati Canal de qualidade tem nome e vocês sabem esse nome é o nosso querido Pica Illuminati Depois de um puta tempo sem gravar gameplay, estou voltando com uma gameplay do jogo Angry Birds 2 E antes de começar, ali, Planície do Cobalto, Montes Plumosos Antes de começar eu já dou um pequeno recado, né, que provavelmente vai passar um carro tocando funk, sim Por quê? Porque isso sempre acontece Aqui na cidade onde eu moro parece que tem, sei lá, 50% dos funkeiros do Brasil, tá ligado? Então provavelmente isso vai acontecer Mas é isso aí então, então vamos começar o jogo, finalmente Estamos aí numa parte de tutorial Ok, não tem muito a comentar porque, né, digamos que essa parte não foi tão emocionante Não foi tão radical Não foi tão pica das galáxias da aventura Este nível tem duas áreas, ok O gráfico melhorou pra caralho em comparação ao Angry Birds 1 Provavelmente você que tá me assistindo também já jogou esse jogo Sabe que ele é muito divertido O gráfico melhorou pra caralho em comparação ao Angry Birds 1 O gráfico melhorou pra caralho em comparação ao Angry Birds 1 Vamos ver como é que o azul sai Vamos ver, olha só, a taça de porquinho, ok Ver mais uma carta do Blue pra jogar na próxima área do nível Por enquanto essa porra tá fácil pra caralho Provavelmente sem qualquer tutorial Porque senão deveria tá difícil pra porra Porque ia demorar 25 horas pra cada nível Mas é bom fazer essa parte de início do jogo que acontece Porque é fácil pra caralho Eu passo muito rápido e daí fica melhor pra mostrar a gameplay pra vocês, né E aí 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 Desbloqueei o Chuck Ele é bom com madeira Também é um ótimo boneco que mata a gente, hein Nossa, que piada boa, hein Nossa Obrigada, cara E aí 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 O que é isso? Ah, mas que beleza No nível de tutorial Eu consigo me fuder Nessa eu me superei Agora só falta mais um carinha Para derrubar Vai se fuder Tomar no cu porra Caralho Vai se fuder Esse porco Filho da puta Vai se fuder Vai se fuder Ganhei uma recompensa, estourei 30 porcos e consegui 10 estrelas ou 5 estrelas, foda-se E agora eu vou para aquela fase gostosa do jogo, que é a fase de enfrentar o grande, o poderoso, o magnífico chefe. Uou, meu amigo, destrei todos de uma vez só, chupa o universo. Agora é o grande momento, agora é o momento que eu vou mostrar aquela habilidade que vocês conhecem como gamer que eu tenho, aquela grande habilidade que eu tenho. Uou, deu certo. Caralho, já quase fudiu o porco todo com uma jogada só, mano. Agora vou fazer essas porrinhas aí e cair tudo em cima dele, chupa filho de uma puta, Então, olha só, olha só essa cara. Agora eu vou ver esse filho da puta de novo no nível 1. Só 10 até lá, só zoando aos limites, só curtindo a vida adoidado. Só ficar nas boas mesmo, só ficar de boas, suave na nave. Tranquilos no manilho. Tranquilos no manilho. Um porco dourado, história e para... Eita porra, não estou conseguindo ler direito aí, mas foda-se. Minha visão é muito boa mesmo. Não se engano. Cara, esse bagulho parece uma piroca, velho, olha só. Parece uma corda no linguiça com uma cabeça de piroca. Eita. Foguetinho voa voa Porra não tinha observado aquele porquinho lá no canto Uou, cê fodeu E então gente, essa foi a gameplay de hoje Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo, obviamente Eu quero ver você inscrito no meu canal